Deus é muito bom, viu? Você não tem noção da vida que eu tô entendendo Era farra de segunda a segunda Bebida de segunda a segunda Um homem de Deus, né? Um homem que ora Um homem que tá orando pela mulher É, isso aí Avarou, véi Avarou, véi Avarou, véi Em nome de Jesus Um novo homem, viu? Amém, um novo homem O N.V. fez uma hidratação nesse cabelo Não tá muito ressecado, não, esse cabelo? Não, mas eu fiz Afi, Maria É que o jumento mastigou e cuspiu Tem que colocar o leite dela Tem que colocar Tem que comprar a lença umedecida E a fralda tá no último pacote Só tô Bota papel higiênico nessa menina De jeito nenhum A fralda tá muito cara, Fabiana Não, porque ela não vai usar papel higiênico Porque ela fica assada Não tem problema Coloca maisena Coloca maisena Não, já chega que ela Eu queria essa menina com besteira, não, viu? Não, mãe Então faz assim Não venha forte, não Se eu tivesse condições de besteira Eu até me engava Eu não pedia nada A senhora pra Maria Tere Sustentava o Tete, é? Tu mesmo ia e fazia as compras dela Com certeza Deus já olha pra mim Mas eu tô tentando Me olhar do sujeitinho diferente Eita que Fabiana Graçada Aí, ó Aí eu quero ver tu não comprar As corras pra Tete Que aí eu vou de Deus Tira a bênção dela Eita, Fabiana Graçada O que é que tu acha disso tudo, hein, Tete? Eu acho que ele é O que eu nem vi passar Tempo vai com calma Diga, Fabi Hoje ela disse Fabi, cadê meu leite? Que conversa é essa? Ela me pediu assim Fabi, cadê meu leite? Aí porque tu não disse Eu tomei teu leite Porque tu não conta a verdade a ela Pra ela entender Fica o final de semana todo comigo Né, Teca? O dia vai dar certo Não, mas é de verdade Se eu pudesse levar ela Pra minha casa comigo Minha filha não vou Porque o Fernando disse que Ela só sai com eles Teca Você quer ir com a Fabi? Que? Nenê quer ir com a Fabi? Quer? Quer? Mamãe Oi, filhinho Olha o doido Ela não pode chorar, não Não é brincar mais ele, não É brincar com ele Vou ligar o que é, Tete Que tu jogando aqui e chora Parece que é feita de choro Mais é Mais ilha Obrigado.